A banana é uma das frutas mais utilizadas no dia a dia há muitos anos. É uma das frutas mais acessíveis também. Quem nunca se deparou com um pé de banana em algum quintal ou até mesmo em um sítio, é uma fruta doce e rica em potássio. E com certeza você já ouviu falar que a banana é a fruta da alegria e que pode deixar você mais bem-humorado. Você já ouviu essa história? E você sabe o porquê? Ahá, eu vou te contar agora. Muitos dizem por ser a banana uma fruta que contém um aminoácido chamado triptofano. O triptofano é conhecido por ser o precursor da produção de serotonina, um neurotransmissor em nosso cérebro. A serotonina é conhecida como um dos hormônios da felicidade, substâncias químicas produzidas pelo nosso organismo e associadas aos sentimentos de bem-estar, sono restaurador, bom humor e sensação de saciedade. E então, será mesmo verdade que a banana tem mesmo essa substância em quantidades adequadas para levar toda essa fama? A verdade é que isso é um mito e foi constituído ao longo de muito tempo por pessoas sem muito conhecimento. A quantidade de triptofano em 100 gramas de banana é uma piada, levando em consideração a quantidade de triptofano que deveríamos ingerir todos os dias, segundo as RDAs, requerimentos diários de vitaminas e minerais e outras substâncias essenciais ao bom desempenho do corpo. Nós precisamos cerca de 500 miligramas de triptofano por dia e a banana nos fornece apenas 10 miligramas a cada 100 gramas da fruta. Não precisa ser um expert em matemática para fazer esse cálculo, precisaríamos cerca de 50 bananas para suprir essa necessidade. Na verdade, as melhores fontes de triptofano são os alimentos proteicos, como carnes, ovos, laticínios e algumas plantas ricas em proteínas. E um outro detalhe que não te contaram, maior parte desse triptofano que ingerimos não consegue ultrapassar a barreira hematolicórica. É uma barreira específica que a gente tem no cérebro que permite a entrada seletiva de nutrientes. O que nos diz que 500 miligramas diários ainda é uma quantidade pequena. Por isso é muito importante a ingestão de proteínas de boa qualidade diariamente. Se você quiser aprender profundamente sobre as doenças crônicas modernas e como revertê-las usando métodos naturais, é só você fazer o curso de Naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos e nesses dois anos você vai aprender terapias complementares, alternativas, usando meios naturais para você ter saúde, para você promover saúde e para você reverter vários problemas de doenças, principalmente as doenças crônicas. Esse curso não é somente um curso, ele é um curso profissionalizante. Você vai estar colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar na área da saúde usando meios naturais, atender os seus clientes, pacientes, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, não importa. Você vai se tornar um profissional da saúde natural. E o melhor de tudo, você vai aprender primeiramente a cuidar de você e a promover a saúde em você, que é uma das coisas mais importantes que você vai aprender. Então não perca tempo, liga ou passe uma mensagem no WhatsApp, no número que está aparecendo aqui abaixo, e faça o seu curso de Naturopatia. As aulas são online e também ao vivo. Esse é um grande diferencial da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Para mais informações, acesse o site www.indústriadasaudebrasil.com.br